Olá, amantes do Mundo do Rodeio, ou seja, ligadinho aqui na Band, a partir de agora é se a gente aí, o Pisele está começando, está começando a maior festa lá do nosso país, o programa Búfalo Bill no Mundo do Rodeio com vozes do sertão, cantando e encantando no programa Búfalo Bill. A partir de agora então, em nome de Gerovital, o complexo vitamínico número 1 em pura energia, a legítima vitamina do cowboy boiadeiro, pensou em genérico, genérico MS, porque a sua saúde merece. É nome também de suco prates, direto da fruta para o seu copo. Alô, Diegão, como é que está as coisas por aí, Italeanão? Nosso muito obrigado também, hein? Fornecedores de cana da região de Catanduva, uma grande associação, fazendo com que os nossos produtores rurais, juntamente com os seus funcionários, possam ser muito bem assistidos e tendo um respaldo muito importante, tanto no campo, quanto também aqui na cidade de Catanduva, na saúde e também em tudo que o produtor rural precisar. Associação dos Fornecedores de Cana, água mineral Palmares, a melhor água mineral do Brasil. E também, Colônia Madeiras, tudo em telhas e madeiras para você. É nome também de Olho Vivo Vistorias. É, faça uma cautelar antes de você comprar os seus veículos. Alô, garajeiro. Isso é para você também, viu? Para você que tem loja de carro, é muito importante pedir uma cautelar antes de fazer a negociação. Cautelar, o que é? É, é um exame médico do seu carro, para passar tudo, tudo, tudo que seu carro tem ou deixa de ter, para que você possa transferir seu veículo tranquilo, tranquilo. Olho Vivo, Vistorias, uma sempre perto de você. E também, Supermercado Piovani, para atender no horizonte e toda a região. Então, para começar, vamos lá então ouvir Vozes do Sertão, para cantar e encantar o programa Búfalo Vil no Mundo do Rodeio. Fala aí, canta aí, meus meninos. Bom dia, Band, bom dia do Vozes do Sertão. Bom dia, Búfalo Vil, bom dia a você que está na nossa audiência maravilhosa. O nosso muito obrigado. E agora, começando esse programa aqui com o Vozes do Sertão, o quadro Vozes do Sertão aqui, falando de Dia de Reis. Na última quinta-feira foi Dia de Reis, né? Nossa, dia 6. Dia 6. Vamos demais, hein? Vamos fazer uma homenagem então para todas as folhas do Brasil, né? É isso aí que mantém essa tradição viva, hein? Exatamente. Vamos fazer, então, assim, o Adão Chique. Vamos. Bora lá. Todo mundo conhece. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Oriar. A estrela do galo deu sinal, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Oriar. A estrela do galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. A estrela do oriente viu sempre nos judeus, pra avisar nos trezeis santos, que o menino Deus nasceu. A estrela do galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. A estrela do oriente fugiu sempre nos judeus, pra avisar nos trezeis santos, que o menino Deus nasceu. O oriente fugiu sempre nos judeus, pra avisar nos judeus, numa noite de Natal. A estrela do galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. A estrela do galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Eles quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe o presente, pro menino Deus saltaron. Iááááááááááááááááááááá. Nesse instante no ranchinho passou a estrela da guia E visitou todos os presentes onde um menino dormia Nesse instante no ranchinho passou a estrela da guia E visitou todos os presentes onde um menino dormia Deus lhe salve a casa santa onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Deus lhe salve a casa santa onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada É isso aí galera, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores Em especial a Ciamara Alimentos que está sempre com a gente Depois tem aquele merchanzinho especial É claro os molhos e temperos da Tieto Alimentos Os nossos queridos amigos da Poti Guaraná Poti, Bebidas Poti, Água Levite e tudo mais Supermercados Piovani e Uma Flex Colchões O Magno é o conjunto box magnético massageador Com a nanotecnologia que melhora a qualidade do seu sono Possui um kit massageador para relaxar após um dia intenso de trabalho Já pensou? Você que está aí quebrado do serviço Chega em casa e dá aquela deitada no colchão Magno Tem também a espuma fiscoelástica Que proporciona um conforto superior Molas ensacadas individualmente Garantindo que o seu corpo relaxe por completo Tudo isso feito com matérias-primas selecionadas Os colchões Uma Flex sem dúvida fazem parte da sua vida Temos também esse lindo colchão Box Harmony Com europilo expandido em malha grega Tampo com espuma fiscoelástica Proporciona um conforto superior Possui molas ensacadas também individualmente Para uma melhor qualidade do seu sono E também o Box Cayenne Esse é o Box para os pesadão Que nem o Rocio Sertão Que não se acabou com o mel já Passa o final de semana inteiro comendo Churrascão né moçada Dá aquela gregada no peso né Aí junto com a patroa também já viu né É o Europilo reforçado com espuma D40 O Cayenne é um conjunto muito equilibrado Ele reúne a existência e conforto Possui também as molas Ensacadas individualmente Associado a uma espuma de alta pressão Produzida pela Uma Flex O Cayenne é um dos colchões mais vendidos E o galera Tem um melhor custo-benefício Tudo isso feito como disse a gente anteriormente Com matérias-primas selecionadas Galera Nós muito obrigado a toda essa moçada aí E vamos agradecer especialmente Aqueles que estiveram com a gente No Tio Edson Bar e Choperia No nosso último show Você quer ver? Com a gente no Tio Edson No nosso último show Dia 9 agora de janeiro Estiveram com a gente Imobiliária Moreto Do nosso amigo Zé Moreto O telefone que está aparecendo aqui embaixo No seu vídeo aqui É o 17996263774 Imobiliária em Catanduva O seu melhor negócio está Na Imobiliária Moreto Na Rua Marília 225 no São Francisco em Catanduva Também tem o telefone fixo O 35233212 Obrigado Zé Moreto GP Carnes Nobres Do nosso amigo Pedro Alô Pedro Nosso muito obrigado por mais uma vez Essa parceria, viu? A melhor botique de carnes de Catanduva É a GP Carnes Nobres Tudo para o seu churrasco Sal de parrilha Facas Garra de urso Aquele avental de couro Você encontra lá Na GP Carnes Nobres Além, é claro Dos melhores cortes Melhores carnes Está na GP Carnes Nobres Tudo para o seu churrasco Avenida Rua 13 de Maio 546 No fundo Centro de Catanduva Telefone 996605521 Acompanhe também pelo Instagram GP Carnes Nobres Aos nossos amigos do Rebelato Clube de Tiro Ricardo Rebelato Nosso muito obrigado Acompanhe pelas redes sociais Pelo Instagram Facebook Rebelato Clube de Tiro Você vai lá fazer o seu lazer Com toda a responsabilidade Com todas as normas Formas técnicas, né? Dos órgãos competentes aí Rebelato Clube de Tiro Suco Prates Alô Diego Representante aqui da nossa região Do Suco Prates Tem Suco Prates Sabe o que é o nome? Com certeza O melhor suco da região Tem que ter, né? Geladinha top mais Não é aquele suco ácido Não é aquele suco gostoso Gostoso Bom demais Foi feito na hora Natural Exatamente Muito bom Prates é saúde Prates é natureza Procura no supermercado Loja de conveniência Padaria, comércios Próximo de você Muito obrigado Suco Prates RPA Moda Country Novo Horizonte Se você procura um chapéu Uma bota Um cinturão, né? Você procura Calgueu também Que tem acessórios femininos Larra, calças Moda Country É na RPA Moda Country Nosso amigo Raí Alô Raí Grande vereador Raí Da cidade de Novo Horizonte Nosso grande abraço A rua 15 de novembro 720 no centro Novo Horizonte Telefone é 35421407 Instagram e Facebook RPA Moda Country LM Burger Artesanal O melhor hambúrguer de Catanduva Está na LM Burger Artesanal Fica no São Francisco Em Catanduva A rua 15 de novembro 844 O telefone É o 996443037 E Chico Mineiro Cozinha Caipira É onde aquele Era o antigo bar do Denilson Que é Tanduva, né? Torresmo de rolo O melhor O melhor salgadinho Aquele quibe Muito bem feito lá Comida caipira Costela Também aquela mandioca Vaca tolada Chico Mineiro Nosso amigo Júnior E mandar um abraço Também pro Alan Automóvis Grande abraço pro Alan E pro Léo também Que é doelinho E pro Léo É doelinho O Júnior O Léo O Alan Todo o pessoal Toda a família A gente volta depois Com mais parceiros Que tiveram com a gente Aí no Tio West No último sábado Dia 9 Simbora, moçada Os meninos Vocês me pegaram No flagro aqui Me deliciando Com o meu baraná poti Inclusive Tô em ótima companhia Fala sério Tô aqui com o meu Preferido Não conta pra ninguém Mas esse daqui É o meu preferido E pra você que não sabe A poti tem o baraná de garrafa Lá em casa A gente ama Meu pai inclusive É apaixonado nisso aqui Eu sei que vocês gostam também Mas tem a linha completa Pra vocês Tem o cítrus Que também é uma delícia O tubaína Maçã Você tem que experimentar Poti é muito mais sabor Sabe qual é a sensação De beber um delicioso Guaraná poti? Essa foi a sensação deles Qual será a sua? Guaraná poti É muito mais sabor É muito mais sabor Na sua vida Vozes do sertão Programa Bufalubil No mundo do rodeio Pra você Alô galera Vai construir Reformar a Colônia Madeiras Tudo em telhas e madeiras Pra você Na rua Na rua Coritiba 201 Bem na esquina Com a rua São Paulo Passa lá Dá uma ligadinha Fala com o Zé Faraguti Ou o Marcel E pode ter certeza Que você vai ser muito bem atendido Colonial Madeiras Pra você Agora quero falar Pra você Que tá caidão Sem disposição Granada Gerovital Complexo Vitamínico Número 1 Em pura energia Roda o VT aí Moçada Todo mundo quer saber Da onde eu tiro Tanta energia Mesmo tendo uma rotina Super agitada Eu conto Um dos meus segredinhos É Gerovital A vitamina Número 1 Da energia Gerovital 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 Completa Com vitaminas Minerais E um exclusivo G100 Um revigorante Físico e mental Que ajuda Na nossa imunidade Esse é meu segredo Essa é a vitamina Da energia Da VV Gerovital Recarrega a energia Do seu dia Gerovital O complexo Vitamínico Número 1 Em pura energia E falou Bonita Ivete Sangalo E aí Pra você Que vai tomar O medicamento Genérico MS Porque a sua saúde Merece Para toda pergunta Imagine o conhecimento Para toda busca Imagine uma inovação Para todo mal Imagine a cura Para você imaginar A MS realiza pesquisas inovadoras Investe em tecnologia E desenvolve novos medicamentos Que cuidam da sua saúde Porque quando o mundo Está paralisado pelas dúvidas Alguém precisa imaginar As respostas Medicamentos EMS Sua saúde merece Está aí EMS Porque a sua saúde merece Bande mais da conta Há mais de 50 anos Cuidando de todos nós Genérico Pensou em genérico MS Porque a sua saúde merece Para você saber um pouquinho mais Vamos chegando Vamos chegando aí Cristal Cada vez que um trovão Estoura tremendo o chão O meu peito Segura aí Boiada conduz É dois corações Vem a boiada Tá pronto Boiadeiro A Selena Vem ali Abriu a porteira É de vaqueiro Que vem de Oliveira Já tem o braço No estilo Ele é bom Ele é duro demais Olha o show dele Grita pra ele aí Funete Por favor Um grito bem forte Batesse muitas palmas Pra mim Aí vem Rodolfo Mariana Abriu de Lins Vaqueiro Viajou Vamos embora Boiadeiro E Vigrante falado É Megabus Bateu Cuto Corrudo Pinho Segura Pinho Nosso muito obrigado Leive Alô Leandro Alô Jefferson Alô Leandro Nosso muito obrigado Ao motorista Da ambulância Os paramédicos Abriu Viajou Tiaguinha Aparecido Vaqueiro De Pompé Abriu Viajou Já pegou Legal Ele é bom Ele é duro Dois amigos A boiada é duro Quebou Panê Tá aí Tá pronto O boiadeiro Cancela Minha direita Luiz Gustavo Vaqueiro Que bendito Fã Com o Zerani É desafeto A boiada Que vem RS Abri Viajou Já decolou Alô Família Reis Alô Antaí Alô Caí Que é pra você Bater o cu Corro Do Pio Ai Ele é bom Ele é duro Demais Olha o show dele Em nome de Cristal Quem gostou Grita aí E o grupo Petrópolis Trabalhando pra vocês Parabéns ao prefeito Célio Feltrin Vice E toda a Câmara dos Vereadores A cidade de Rinópolis São Paulo Brasil Animal pra ele É um terremoto Pra ele O boiadeiro de Rinópolis Abriu A porteira Viajou Amor é Todo duro Demais Pra ele Desceu Acabou tudo Mr. Hall Espetos Vambora Vambora Vem você É o Tcherny Nuno Júnior É o Tcherny O menino Abriu a porteira Vambora Rodou Cadê as palmas Pra ele Rodou Rodou Tá na contramão Cadê as palmas Cadê as palmas A ele Começou a penépolis É um touro É um touro Que vem Dos Estados Unidos Esse touro Pegou o boi E meia sete Vem para No aeroporto Cúmica São Paulo Esse touro Já foi adquirido Pelo tropeno Mistério Ha 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 Vinicius Soler Pra ele É cavaleiro De Clementina Abriu a porteira Viajou Pegou Pegou Na direita Voltou De novo Novamente É ele É o Vinicius Solid Uma Calma Segura, peão, mas pra segurar, cowboy, tome Jerovital, boiadeiro. Olá, é filho, pensou em genérico EMS, porque a sua saúde merece. Foda os dois VT pra nós aí, por favor, vai lá, moça! Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia, mesmo tendo uma rotina super agitada. Eu conto, um dos meus segredinhos é Jerovital, a vitamina número um da energia. Jerovital, o gosfombra completa com vitaminas, minerais e um exclusivo G100, um revigorante físico e mental que ajuda na nossa imunidade. Esse é o meu segredo. Essa é a vitamina da energia da VV. Jerovital, recarrega a energia do seu dia. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Está aí, siga nossas redes sociais e saiba muito mais de Jerovital, o complexo vitamínico número um em pura energia, a legítima vitamina do cowboy. E também o laboratório EMS, genérico EMS. Porque a sua saúde merece. Bom demais da conta, é ou não é? Agora é o seguinte, hein? Quero falar de suco prates, direto da fruta para o seu copo. Fala aí, Diegão! Olá, pessoal do Mundo do Rodeio. Olá, Búfalo Bill. Aqui quem está falando é o Diego do Suco Prates. Distribuidor autorizado de Catanduva e toda a região. Você comerciante que quer adquirir o nosso produto, ligue no telefone 1799244-2195 que iremos mandar o representante até você. Valeu! Produzir sucos de altíssima qualidade. Levando sabor e saúde à mesa dos brasileiros. Respeitar o meio ambiente com manejos sustentáveis. Promover praticidade na alimentação saudável. Transparência, seriedade e cuidado com a segurança alimentar. Tudo isso é o que sustenta nosso negócio. Você vai conhecer agora a Prates, uma empresa com experiência de mais de 50 anos dedicados à citricultura. Os sucos Prates chegam fresquinhos em sua casa como se tivessem acabado de sair da fruta. Altos investimentos em tecnologia e uma equipe capacitada garantem sucos 100% naturais e sem adição de açúcar ou conservantes. Bão demais da conta! Aproveita aí pra nós também, vamos falar de água mineral palmares, a melhor água mineral do Brasil. Roda pra nós mais uma vez então, sucos Prates e água mineral palmares. Manda aí! Você que busca mais saúde no seu dia a dia. Chegou o sucos Prates, misto de laranja e acerola. Rico em vitaminas C, o suco traz vários benefícios à sua imunidade. Possui nutrientes essenciais ao equilíbrio fisiológico e é uma delícia! Suco misto de laranja e acerola, uma combinação perfeita, saudável e natural para todas as idades. Suco Prates é da fruta para o copo! Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral! Água mineral palmares Bom demais da conta! É esse calorzão, a gente tem que se hidratar, é ou não é? Tomando suco Prates e também água mineral palmares. Essa água mineral com gás aí, maravilhosa! Para você que queira ser um dos nossos representantes, dá uma ligadinha para nós aí e vamos mandar um representante até você. Água mineral tem nome, palmares para você! Agora é o seguinte, hein? Quero dar um toque todo especial para vocês, hein? Ou no Vivo Vistorias. Para você que vai comprar ou trocar de carro, peça uma cautelar. Para você que tem garagem de carro, é bom pedir uma cautelar. Por quê? Você vai fazer um exame completo do carro que você está adquirindo. Sendo assim, você vai ver o que tem ou o que não tem em seu carro, para que você possa comprar e transferir tranquilamente. Porque teve muita mudança no Detran agora e você vai ter que fazer muita coisa legal. Deixar seu carro redondinho para rodar tranquilo, é ou não é? Agora é o seguinte, em Supermercado Piovani, para atender no horizonte e toda a região. Roda o VT e depois entra já com vozes do sertão. Vai lá! Supermercado Piovani Preço bom e honestidade, carinho com você Supermercado Piovani Preços baixos todo dia, economia pra valer Um show de ofertas Preços baixos todo dia, economizar Um melhor atendimento, condições de pagamento Aqui você vai encontrar Supermercado Piovani Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham A garça Dá meia volta e senta na beira da praia Que o peitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Ai, quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Eu passei Por Mato Grosso Entrei em terras maraguaias Lá tinha a revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta feito aço de navalha A tua saudade corta feito aço de navalha O coração O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se espalha E os olhos se enchem da água E até a vista se atrapalha Ai, 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 ai E lá, 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 uê Lá, lá, uê Lá, lá, uê Olha, lembra, dá vontade de jogar aquela varinha ali na beira do rio Aquela cachaçinha Pegar aquela tilápia pra passar no site Os pescadores ficam loucos, né? Fica doido Renatinho que gosta, né? Renatinho? Renatinho é do Michael Renato Tá devendo pra gente a gravação Ô Renatinho, hein? Ó Rapaz, tá ficando feio já É, rapaz Vocês não quer participar pra gente, né? Mas não tem problema não Uma hora vocês vêm, hein? Galera, é o seguinte, hein? Nós estávamos falando agora há pouco de Dos grandes parceiros nossos que passaram pelo programa aí Que passaram no nosso show no último dia 9 Lá no Tio Edson E vamos agradecer mais uma vez aí Todo o pessoal aí Vamos embora Os nossos amigos da Starbike Biscletaria Alô, Leandro Alô, toda a família de vocês Muito obrigado E parabéns pela Loja 2 Ficou muito bonito ali Na frente da Droga Raia Na Avenida Rua Ceará Finalzinho da Rua Ceará ali Número 1291, né? A Loja 1 fica na Guido Girol 195 O telefone é 997014393, né? E a Loja 2, como dito Telefone é 991990806 Você está precisando de uma bicicleta aí Pra andar, fazer um exercício Começar a pedalar Que você gosta Tá vendo os amigos aí Todo mundo indo pedalar E você não tem, meu amigo? Procura o Leandro na Starbike Em Catanduva Loja 1 e 2 Nos endereços que a gente passou Os telefones que estão aí No rodapé do seu vídeo E você vai arrumar o melhor negócio lá Tiãozinho Automóveis O melhor comércio de veículos de Catanduva Tiãozinho Automóveis Fale com o Adalto Muito obrigado, Adalto Toda a família aí, viu? Avenida Engenheiro O José Nelson Machado O José Nelson Machado 1680 no Pai Quiracema Em Catanduva O telefone é 3522-5850 Tá? E o site www.tiãozinhoautomóveis.com.br O seu carro novo está em Tiãozinho Automóveis Chaplin Bar O melhor salgado mais saboroso Mais gostoso O melhor suco de laranja Está no Chaplin Bar Praça Monsenhor Albino Que é a Praça da Matriz Em Catanduva 81 na frente da praça Na esquina ali, viu gente? Telefoneu 3523-6578 Muito obrigado, Silvio Muito obrigado, Eliana A toda a família de vocês Nosso muito obrigado E continue preparando O melhor salgado de Catanduva A galera que está passando Pelo centro ali Vai comer uma comida rápida Passa no Chaplin ali Que você vai ver Esfirra, meu amigo Coxinha Essa barriga aqui, filho É, coxinha Você não pode, você lembra Agora que você está em recesso, né? Agora estou fitness Agora estou certo Estou fitness, né? Vai uma outra vai, né? GDA Auto Center E distribuidora de pneus O Agostina Barba 101 no Polo Industrial No Jordano Mestrinelli Em Catanduva O fone é o 3524-3524 3524 3524-9394 Tá bom? Melhor alinhamento Os melhores preços de pneus Melhores preços de pneus São Toninho do Valdomiro Aquele abraço para vocês dois Toninho e Valdomiro Grande abraço Muito obrigado 3524-9394 GDA Pneus Seu Toninho está deixando a visita No nosso show Ô, seu Toninho Está doido Está parecendo o Renato Do Mike e o Renato Vamos assistir a gente aí O próximo show Temos que estar junto, hein? Liap Distribuidora Filtros Óleo e combustível Ferramentas Acessórios para carros E caminhões Rua Abelardo Rodrigues 520 lá no Giordano Mestrinelli No Polo Industrial Pertinho da GDA Inclusive, né? Liap Distribuidora É o melhor filtro Melhor alinhamento Combustível Ferramentas E acessórios Para o seu carro Melhor alinhamento É o preço É o preço É o nome, rapaz Posso falar que temos Compram a mão da gente Compram lá Nós compramos juntos Forma de pagamento Faz cinco Ah, lá Três, quatro, cinco vezes Lá é negociar Se esquecer de pagar o boleto Eles mandam outro Sem juros Que maravilha Liap Distribuidora Fonte Seguros Seguradoras O nosso amigo Adriano Vai atender com todo carinho Eu sabia Ah, os homens É bom de seguro lá também? Ah, o Adriano É um dos melhores corretores Acontecer algum acidente Qualquer imprevisto Com o seu carro Tomara que não aconteça A gente paga o seguro Para não usar, né? É verdade Mas se acontecer Alguma batidinha Qualquer sinistro Você pode contar Que eles resolvem Vai na mão deles Compromisso mesmo Até ajeitar o carro Com o compromisso Da Fonte Seguros Muito obrigado, Adriano Fica na Rua 13 de Maio 271 Sala 66 Em Catandu O telefone é o 997839435 Só Tintas Comércio de Tintas Na Avenida José Nelson Machado 1379 Telefone 3522 3001 Vai lá com o Fábio O Fábio é a gente Boa barbaridade, rapaz Um homem pra mim Boa demais Uma tinta de portão Uma tinta da casa Pra todo lado O Fábio ajeita pra você ir lá Comércio de Tintas É só Tintas Você precisa reformar A sua casa Dá aquele Acho que ela ajeitava Aquele banho de tinta Só Tintas Em Catandu Procura o Fábio lá Que você não vai se arrepender É isso aí Autopeças Tavares Autopeças Tavares No centro em Catandu Na Rua Brasil 1911 Telefone 3525 3405 Como é que é o nome do companheiro lá Que faz aqueles É o Jonas Rapaz Ô Jonas Muito obrigado aí Rapaz Peça pro carro lá Passei em outro lugar Cotei pra todo lado Não tem igual Autopeças Tavares Nosso muito obrigado Ao Jonas Olha só hein Falando em patrocinador Nós vamos mandar um recadinho agora Da Ciamar Alimentos Vamos simbora Galera eu sei que muita gente Não vive sem o Tereré É e a Ciamar tem uma linha de Tereré Que é sensacional Isso São três opções de sabores pra você É isso aí pessoal Tradicional Limão e hortelã E o ice Que dá aquela sensação de refrescância maravilhosa Ficou com vontade de tomar um Tereré meu amigo? Escolha sua erva da linha Ciamar Se é Ciamar é mais gostoso Vozes do sertão cantando Encantando o programa Bom falobio No mundo do rodeio E aí Calorzão Suco Prates Direto da fruta para o seu copo É bom demais da conta ou não é? Roda o VT pra nós aí Além do suco natural de laranja 100% integral Que é o seu carro-chefe A Prates também tem o seu mix de produtos Os sucos de uva Goiaba E limão Que agradam ao paladar dos consumidores Em sua infraestrutura A Prates conta com uma câmara de estocagem Para 2 milhões de litros De capacidade instalada Para processar 5 milhões de caixas de laranja A cada safra Como subprodutos São extraídos os óleos essenciais Utilizados na indústria farmacêutica e cosmética Também é extraído bagaço Destinado à alimentação animal O mercado de fruta in natura Também é atendido pela Prates Que possui um packing house Com capacidade de até 10 toneladas hora A Prates proporciona atualmente Mais de 2.600 empregos diretos E 4.500 indiretos Bom nem mais da conta Suco Prates Direto da fruta Para o seu copo Cowboy Agora é o seguinte Eu quero dar um copo todo especial Para você Produtor rural Venha ser um franqueado Parceiro Da Associação dos Fornecedores De Cana Da região de Catanduva Quer saber um pouco mais? Então vamos lá Assista esse BD A Associação dos Fornecedores de Cana Da região de Catanduva Entidade de classe do setor sucro energético Exclusivamente de fornecedores independentes Fundada desde 1964 Vem prestando serviços aos seus associados Nos seguintes setores Departamento técnico Que inclui laboratório de solo Topografia Jurídico Equipe de agrônomos Equipe técnica Que analisa a incidência de pragas na lavoura E perda no momento da colheita Fiscalização Nas usinas em época de colheita E forte atuação no PAN Plano de auxílio mútuo Na área social atua com consultas Nas especialidades de oftalmologia Cardiologia Pediatria Clínica geral Urologia Ginecologia Mastologia Ortopedia Radiologia Cirurgião geral Psicólogos Fisioterapeutas Odontologia E farmácia Possui uma frota própria Com mais de 30 veículos E duas ambulâncias equipadas Para atender seus associados Além das especialidades citadas Tem parcerias com profissionais De outras especialidades Como suporte para a área médica Dispõe de exames Na parte ambulatorial Nos seguintes exames Raio-x Ultrassonografia Eletrocardiograma Encéfalo cardiograma Cadeira coluna greens Para fazer o óculos com projetor Lensômetro Autorreflator E laboratório de análises clínicas A associação A associação dispõe de uma unidade rural Destinada à produção de mudas Para reflorestamento E variedades de cana-de-açúcar Denominada Centro Tecnológico Canavieiro Francisco Assis de Sense Fundado em 1982 Conta ainda Com uma unidade Na rodovia Comendador Pedro Montilhoni Denominada Unidade de Apoio Júlio César Marino Onde está instalada A balança para ferir pesagens De caminhões de cana-de-açúcar Dispõe de uma unidade educacional Em Palmares Paulista Cedida a APAI Em Comodato Gratuita Com área de 5 mil metros quadrados E ainda Com escritórios regionais Em pontos estratégicos Nas cidades de Olímpia Guapiaçu Monte Azul Paulista E Piranji Prestando serviço Em aproximadamente 64 municípios Do qual Conta com 22 unidades industriais Associação dos Fornecedores de Cana Da região de Catanduva Manda um grande abraço Doutor Marcelo Ei Marcelão Como é que está as coisas aí Meu menino Alô doutor Tadeu Obrigado pelo carinho Nosso muito obrigado Também ela né A nossa querida presidente A nossa Nádia Gumieri Aí é bom demais Essa menina sabe tudo E pode ter certeza Que ela está vindo com tudo aí Com tudo com tudo aí O ano que vem hein Vamos ter uma representante Se Deus quiser em Brasília Puro sangue Genética boa Deste mundo sertanejo Aí falou bonita Agora é o seguinte hein E aí Tá caidão Sem disposição pra nada Gerovital Complexo Vitamico Número 1 hein Pura energia Agora é o seguinte hein Vamos curtir um pouquinho Lógico Um pouquinho de rodê em cavalo Estilo cutiando Manda roseta Boiadeira Competição em cavalos Esse garoto Ele é campeão Também em Itajobi Na semana passada Vai trazendo lá A menina Abriu Abre a porteira Vai lá Garoto Que animal Duro demais Dividida Dividida Quero estar em tua vida O Jefferson Caldeira De Deondápolis Retrovina pra ele Do Tito Cardoso Vai trazendo lá Abriu Abre a porteira Vai lá Aproveita Pô Trabalhou Do isso Puxou novamente Espuriou Em cima Lá Puxou Nem esbora Enxergando Os madrinhadores Pó Pegar Pó Pegar Rapaz 86.75 Cinco motos Já ganhou Quatro carros Rodeio Cavalos Abriu Abre a porteira Vai a garota É palestina Da WR Ele vai lá Em cima No cutiando Puxou É no compasso Certo Vai de acordo Com o pulo Do cavalo Pó Pegar 87 pontos E o homem é o líder Nós estamos separados A mais de ano Mesmo assim Te amo É para a guardada Do Tito Cardoso Parece um menino De 17 anos Eu falei Olha o menino De 51 anos Puxou novamente Vai lá Isso garoto O Nilton Cardoso É o Duquinha Palmas Para o Duquinha É o vice Líder do Rodeio 87 pontos 50 Excepcional Olha o abril Abriu a porteira Vai a garota Aproveita lá Boa menino Isso Jonas Soares De Toledo Esporte de guerra Do Valtino Robertinho Bias Cadê as palmas Cadê as palmas Gleidson 87 pontos Abriu 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 a porteira Vai Isso escorregou Voltou novamente Vai entrar na roda Boa garoto Espuriou Dificultou Para ele Isso Pode pegar Segura Segura Mas para segurar Boiadeiro Tome Gerovital Boiadeiro Roda o VT Para nós De Gerovital Todo mundo Quer saber De onde eu tiro Tanta energia Mesmo tendo Uma rotina Super agitada Eu conto Um dos meus segredinhos É Gerovital A vitamina Número 1 Da energia Gerovital Bocicombra Completa Com vitaminas Minerais E um exclusivo G100 Um revigorante Físico e mental Que ajuda Na nossa humanidade Esse é meu segredo Essa é a vitamina Da energia Da VV Gerovital Recarrega a energia Do seu dia Gerovital Aí falou bonito Inverto Sangala Aí bonito Tá caidão Sem disposição Para nada Gerovital Complexo vitamínico Número 1 Em pura energia É o verdade Verdadeira Vitamina Do cowboy Boiadeiro Agora dá uma olhadinha Um cowboy Que não é esperto Que não toma Gerovital Vídeo Tom Segura Piano Vídeo Tom Segura, peão! Mas pra segurar, boiadeiro, tome Gerovital, filho! É! Calvão esperto toma Gerovital, boiadeiro. E aí, pra você que vai tomar um medicamento, tome genérico MS, porque a sua saúde merece. Pode ver ter pra nós aí. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a MS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos MS. Sua saúde merece. Tá aí, MS, porque a sua saúde merece. Siga nossas redes sociais e saiba muito mais, é ou não é? Agora é o seguinte, Manoel, Pedro Neto, vamos lá então curtir um pouco mais de Vozes do Sertão. Em nome, lógico, de suco prático direto da fruta para o seu copo. Em nome de Água Mineral Palmares. A melhor água mineral do Brasil, sem dúvida nenhuma. E também, Colonial Madeiras, tudo em telhas e madeiras. Para você, lógico, supermercado Piovani. Fala aí, meus meninos. Canta, meus meninos. Que nem diz o Caipira. Canta, Rochinol. Eu fiz a maior proeza Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vacada Para um criador do norte A chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte Um vestiço era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar esse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Teu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esforas E passei a mão na peia Peguei o mestiço à unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espelhiava Fui apertando a correnha Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro corpo confiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser pião de boiadeiro Dos prêmios eu vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Eita boa gente Fazenda São Francisco Gravado por Zika e Zeca né E depois vamos fazer gravações João Paulo Daniel João Paulo Daniel Quem mais Bastante gente gravando E você de casa aí pessoal Todos que fazem eventos aí Casamento né Os bares da cidade Ativamento qualquer coisa né Sabiano Então vamos pintar né velho Pode contratar a voz do sertão Você está levando um show De primeira qualidade Só moda boa Só coisa cultural pra vocês E onde que a gente acha Esse show do ano É fácil É só pegar o celular Ou o seu laptop Existe laptop hein Mas o turma está com o celular na mão Celular na mão É melhor né Com o computador ambulante na mão É isso é Acessar o nosso Instagram Arroba o grupo Vozes do Sertão Facebook.com O grupo Vozes do Sertão É o nosso canal no Youtube Ou o telefone Que está aparecendo aqui embaixo Lá no Youtube Tem o nosso programa Que vai aqui Esse programa aqui Todinho Está passando hoje aqui Exatamente Estava às 10, às 11 E vai também no Youtube Lá pelas 13 da tarde Não sabe Ninguém vai Viu galera Rapaz Você não me bota No máximo até terça-feira Está sempre no Às vezes dá uma atrasadinha Lá no Youtube Mas vai sim pessoal E ó Vamos mandar um abraço especial Para os molhos e temperos da Tieto Mas quem vai dizer isso aí É a Galega para você Vai lá Galega Estamos aqui de volta Na bancada do Vozes do Sertão Gente Esse monte de apelido Que eles estão me dando Galega Alemoja Eu estou quase uma capial né Fala sério Mas agora falando de coisa boa Estou aqui em ótima companhia Que todo mundo já conhece Já sabe a qualidade Que é a Tieto Alimentos Vou falar de novidade Eles estão agora com a maionese De azeitona preta Maravilhosa Já tem na minha cozinha Você tem que experimentar Essa daqui também De tomate seco Com sabor inigualável Temos aqui também Molho de alho Molho picante Ketchup Mostarda Outro molho picante E o carro chefe da marca né Que é esse daqui Molho para churrasco Se você não conhece Tem que experimentar Novidade também A farofa Com açafrão Cheirinho já dá para sentir daqui Então não esquece Tieto Alimentos Pele macia Toda morena Esse seu corpo Me deixa carente Quando passa por mim Nesse vai e vem Acho que é melhor Você contar com a ele de uma vez E esse amor é todo Que eu não me vejo por três Sou eu Sou eu Sou eu quem vai Ador com você Sou eu quem dá Uma vida se desculpa Mas ele vem E o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu Sou eu Sou eu Com que ele vem Meu coração Da minha vida Fósseis do sertão, canta roxina, canta sabiá, aí bonito, hein? Tá falando de sabiá, tem sabiá na dupla, não tem, Manoel? Ei, sabiá, hein? É o rei do quiabo, Zé do quiabo, né? É o pupilo do Zé do quiabo. Eita, nós tudo, hein, gente? Agora é o seguinte, eu quero dar um toque todo especial pra você que vai construir e reformar. Tá chovendo na sua casa, vai construir uma casa nova, dê uma passadinha ali na Colonial Madeiras, Sudenteiras Madeiras, pra você. Na rua, lógico, rua Curitiba, bem na esquina com a São Paulo. Dá uma passadinha lá, ou então dá uma ligadinha, fala pro Zé Paragute, você vai ser muito bem atendido. E também o filho que todo papai gostaria de ter, ou não é, Marcelo? Banda demais da conta, né, meu filho? Lá você vai fazer o melhor negócio pra você. Colonial Madeiras, Sudenteiras, a melhor e maior madeireira pra atender Catanduva e toda a região. Falei! Colonial Madeiras! Agora é o seguinte, hein, filho? Suco Prats, direto da fruta para o seu copo! Banda demais da conta! Fala mais uma vez aí, Diegão! Olá, pessoal do Mundo do Rodeio! Olá, Búfalo Bill! Aqui quem está falando é o Diego do Suco Prats, distribuidor autorizado de Catanduva e toda a região. Você comerciante que quer adquirir o nosso produto, ligue no telefone 1799244-2195 que iremos mandar o representante até você. Valeu! Bom, menino! Então tá aí a dica, hein? Pra você que queira ter suco Prats aí na sua loja, combinense mercado ou bar, mercearia, dá uma ligadinha pro Diegão aí e você vai ser muito bem atendido, sem dúvida nenhuma. E aí, quer ser parceiro da Água Mineral Palmares? Dá uma ligadinha pra nós aí, vamos mandar um representante até você e você vai ser um dos nossos parceiros também. Faça um grande negócio na sua vida, sendo parceiro da Água Mineral Palmares. E mais uma vez eu dou a dica, hein? Coloca aí, olho vivo, vistorias de alto. Pra você que vai trocar seu carro, é muito importante você comprar e dar uma olhadinha numa cautelar. Cautelar é um exame médico inteirinho do seu carro, porque agora o Detran mudou. Tudo o seu carro tem que estar funcionando perfeito, perfeito. Peça uma cautelar e dá uma passadinha na olho vivo, vistorias, uma sempre perto de você. Tem Prudente, Badibacite, são os parceiros franqueados da olho vivo. E Catandua com duas lojas também, duas empresas. Uma do lado do Detran e a outra bem do lado da Valozia ali, em frente ao bombeiro olho vivo, vistorias de alto. Ô, goiadeiro! E aí, mais uma vez, roda o VT pra nós, Manuel, Pedro Neto, Eder Gouveia, Art, Vídeo, HD, GM. Roda aí, Gerovital e EMS. Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia, mesmo tendo uma rotina super agitada. Eu conto, um dos meus segredinhos é Gerovital, a vitamina número um da energia. Gerovital possui fórmula completa com vitaminas, minerais e um exclusivo de 100. Um revigorante físico e mental que ajuda na nossa humanidade. Esse é o meu segredo. Essa é a vitamina da energia da VV. Gerovital, recarrega a energia do seu dia. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS, sua saúde merece. Está aí para vocês, em nome de EMS, sigam nossas redes sociais e Gerovital, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que do sábado que vem a gente volta com muito mais para você. Búfalo Bill e Vozes do Sertão, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, em nome de Gerovital, o complexo vitamínico número um e por energia. É, falo também de EMS, porque a sua saúde merece. Eu falo também, Manoel Pedro Neto, de Coronel Madeiras, tudo em telhas e madeiras para você. Suco prático direto da fruta para o seu copo. Água mineral palmares. E também associação dos fornecedores de cana da região de Catandu. E também Olho Vivo Vistorias. E também supermercado Piovani. A gente fica por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, hein? Até sábado que vem aqui na Band, às 10 horas da manhã. Beijo. Tchau, obrigado, gente! Vozes do Sertão para terminar. De volta com o Vozes do Sertão aqui, com aquele gosto de saudade. Mas logo em breve, no próximo sábado, estaremos de volta com vocês aí. Viu, moçada? E acompanha a gente mais uma vez pelas redes sociais. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, nossos amigos, parceiros. A Tieto Alimentos, a Ciamar Temperos, claro, o supermercado Piovani, Poti Bebidas Poti, Umaflex Colchões. Vamos embora, moçada! É isso aí! Você que está ligadinho, hein? Continue ligado que vamos fazer esse modão chonário que está lá no nosso canal no YouTube. Gravamos junto com o Caim, né? E aí, modão, hein? Vozes do Sertão e Caim. Está lá no YouTube, procura lá. Grupo Vozes do Sertão Natureza. Beleza? Essa moda é chique demais. Simbora! Olha, seu moço, como é linda a natureza No Sertão, quanta beleza Que Deus fez pra gente ver A luz da lua sobre as águas refletidas Tem uma cor parecida Com as flores do IP Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Olha, seu moço, a cachoeira murmurando A serração levantando Bem lá na curva do rio O João de Barro fez seu ninho bem forrado Para dormir sossegado Quando é noite de frio Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Olha, seu moço, o sertanejo cantando Suas queixas revelando ao amigo violão Com muito orgulho Com muito orgulho eu lhe digo Face a face É aqui também que nasce A poesia da canção Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Valeu, moço, a lua faz morada no sertanejo Valeu, moço, a lua faz morada no sertanejo Aos, menino, e é claro que eu tinha que voltar aqui para falar do supermercado Spiovani, né? Esse supermercado que todo mundo conhece, a qualidade inigualável São quatro lojas na cidade de Novo Horizonte para melhor servir você e a sua família Tem tudo para a sua casa, para a sua cozinha, o menor preço e a menor quantidade Então não esquece, supermercado Spiovani Bom, já que vocês estão aí me elogiando, falando bem do meu look Agora o meu papo é entre eu e vocês, meninas Mostrar para vocês esse look de hoje Se você gostou e quer ver muitos outros, um mais lindo que o outro É lá na BADRESS Vou deixar o Instagram aqui para você Entra lá e confere Vocês vão amar Tudo feito com muito carinho e muito amor para vocês Cuidado com muito carinho e 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 muito Acho que é melhor você votar pra ele de uma vez E esse agora é todo meu, eu não me vindo por três Sou eu, sou eu, sou eu quem vai Amor com você, amor, sou eu quem dá A vida se desce o pão, mas ele vê E o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem é sombrio, porque ele vê meu coração Na minha vida A vida se desce o pão, mas ele vê meu coração